É, essas quatro que eu já te dei, agora, peraí, tem mais essa aqui, tá? Essa. São essas aqui que você vai ouvir? São. Quer dizer, eu e a dona Silva, que é a minha secretária, ela adora música nacional. Quer dizer que o senhor vem jantar com ela aqui hoje? Não, não, a gente vem depois do jantar. A gente vem pra tomar um vinhozinho e ouvir essas músicas. Estou gostando de ver, seu Bruno. Há muito tempo que o senhor não vinha aqui pra ouvir o seu repertório preferido, né? É, verdade. Também eu tava sozinho, né? E ela é boa funcionária, não é? É excelente, excelente funcionária. É, estou gostando de ver. Me parece que existem alguns pontos em que vocês combinam muito, né? Mas, peraí, não é nada do que o senhor está pensando, não, hein, tio Romão? Não, 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 não ponha a carroça na frente do burro, não, pelo amor de Deus, peraí, o negócio nosso é um relacionamento profissional, estritamente profissional. Quer dizer, qualquer outro relacionamento que porventura possa haver, é um relacionamento realmente platônico, absolutamente platônico. Bom, eu volto aí depois do jantar. Tito, bota um vinhozinho na geladeira. Nove e meia mais ou menos está aqui? Isso, porque o vinho tem que estar a sete graus, entre sete e oito graus, vinho branco, nacional, nacional. Tá bom, sete, oito graus. Isso, até lá. Sabe tudo, né? É o caixa preto do avião, sabe tudo. Tio Romão, eu estou achando que o Bruno já está com um laço no pescoço, eu não acho? O que a senhora acha, dona Santuza? Só se ele for muito bobo, para pensar em casamento. Pronto, tudo certo, tudo arranjado. Hoje nós teremos uma noite de seresta. Que bom, seu Bruno. Oi. Oi, Maria da Graça, tudo bem? Tudo bem? Trabalhando muito? Não, não, mais ou menos. Ah, bom, olha aqui, ô, seu Bruno, eu queria lhe pedir um grande favor. Eu quero que o senhor não explore, eu vou à vontade da minha amiga. Ela está em tratamento de saúde. Pera aqui, dona Maria da Graça, eu não exploro ninguém. Muito bem. Nossa, eu não sei, eu francamente, eu não sei como é que... Eu não ficava sentada nesse troço aqui o dia inteiro trabalhando, não, nem morta. Olha, olha, eu tenho que ficar sentado nesse troço o dia inteiro, porque eu preciso trabalhar, com licença. Eu lamento muito, porque o dia inteiro sentada, não, eu gosto de movimento, sabe? Ah, isso percebe-se. Agora, senhora, por favor, nos dê licença, porque eu tenho que continuar o meu trabalho. Então, eu me dê licença, senhor, aqui. Permitido, eu gosto muito. Silvinha, é isso aí que está fazendo? Deixa eu dar uma olhadinha. Não, 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 deixa eu ver o que você está fazendo. Depois eu tenho que traficar, seja eu. Mas o que, essa? Pelo amor de Deus, não atrapalha aqui. Oh, my goodness! Você escreveu tudo isso aqui? Caraca! Tudo isso... Mas você vai ser morta. Senhoras e senhores da graça, por favor! A senhora está atrapalhando o nosso trabalho! Ela é minha amiga. Ela está na minha casa. E eu tenho certa responsabilidade. Ela está aqui em tratamento de saúde. Teve à beira de um colapso nervoso e me faz... me faz a cretinice de se enfiar numa napuca dessa aqui... para trabalhar como uma escrava sua! Cris! Dona Maria da Graça, eu não escravizo ninguém. Ela se ofereceu para trabalhar aqui. E, além do mais, eu não exijo muito de ninguém. Não é verdade isso? Não exige muito? Como o senhor não exige muito? Olha aqui, quanto trabalho para fora, coitada! Quanto trabalho aqui! Isso aqui é trabalho da sua amiga? Porque a senhora está atrapalhando tudo, pelo amor de Deus! O senhor está matando a pobre coitada de tanto trabalho! Pelo amor de Deus! Gris, por favor! Silvia! Silvia! Preste atenção no que eu estou dizendo para você! Você vai ficar doente! Dona Maria da Graça! Pelo amor de Deus! Quer nos deixar trabalhar em paz! Perfeitamente! Mas a Silvia vem comigo! Dona Maria da Graça! Silvia, você está com a olheira, você vai ter um colapso! Você vai para casa, tomar leite, tomar um banho e cama! Gris! Vem comigo! Ela não vai! Tchau! 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 Tchau!